MÚSICA MÚSICA Levantou, olha o Josiel! Gol! Jogada do Williams, dominou, invadiu a área, chutou, cruzado, toque a gol! Gol! O bolo entrou rápido na área, dominou, cruzou pra trás, a bola vai entrando, o Everton é gol! Gol! Olha o Obina, matou no peito, o Jonatas entrou, é gol! Gol! Lá vai o Bruno, ele bateu, colocado, é gol! Gol! Tomando uma barreira ali, colada na bola, Marcelinho bateu, é gol! Gol! Aí no Fábio, cruzou, olha a chegada, Zé Roberto de cabeça, é gol! Gol! Olha o passe do Everton, foi forte demais, um presente pro Josiel! Gol! Lá vai ela, Fábio Luciano! Gol! Olha o Flamengo tentando chegar dentro da área, Zé Roberto, bateu a sobre e o gol! Gol! Temos o Corte Williams, tá dentro da área, bateu a chance e o gol! Gol! Temos o Léo Moura, ele bate com a perna direita, caprichou o Léo Moura no cruzamento, toque o gol! 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 De um cruzamento, afastou, fez o giro, bateu a gol! Gol! Vai com velocidade, Zé Roberto tá na área, vem o cruzamento, a bola do toque, o gol! Vai pra batida, Juan, foi quem bateu! Gol! Bate pro Zé Roberto, tem velocidade, Josiel se manda, vai pro centro, Zé Roberto na direita, cruzou, Josiel! Gol! Na trilha, Zé Roberto preparou a jogada pro Léo Moura, a chance de mais um, Leonardo Moura! Gol! Léo Moura, soltou o pé direito! Gol! Colocou ali dentro da área, olha o toque de cabeça! Gol! Jogada pelo lado esquerdo, boa jogada do Eric, cruzamento, Josiel! Gol! Acreditou no lance, Josiel pediu, Eric Flores entrou na área, tocou no Josiel, tocou pro gol! Gol! De cabeça pro alto, Renan Josiel! Gol! Correu pra bola, Juan bateu! Gol! Passou no Zé Roberto, cruzamento, Josiel! Gol! Gol! Zé Roberto pedindo, cruzamento pro Josiel, Zé Roberto! Gol! Falta do Bruno Reis em cima do Ibsen com o braço esquerdo, Flamengo cobrou rápido, Josiel, Juan pediu, Josiel levou, bateu pro gol! 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 Adiantou pro Cleberson! Gol! Autoriza, codeu pra bola, Juan bateu! Gol! Gol! Eric Flores fez o cruzamento pro Emerson de cabeça, olha a chance do gol! O João domina, Mariano na marcação, Juan bateu cruzado! Gol! Dividida, tocou contra! Gol! Gol! Autorizado, pra bola, Juan bateu! Gol! Dividida, ganhou! Foi o Everton pra linha de fundo, pé esquerdo, bateu cruzado! Gol! Gol! Ele e o Eduardo dessa vez, a bola na esquerda, o toque de cabeça fechou, o moral do Angeli! Gol! 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 Quando a bolada pro Cleberson, desviou! Gol! 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 Gol!